Chris Cox, o CEO da Wizards of the Coast, a empresa que faz o nosso querido e amado joguinho Magic the Gathering, anunciou que vai lançar a partir de 2025 uma coleção de universos beyond no estilo, no tamanho de Senhor dos Anéis que nós tivemos lançado ano passado. Saiu aqui no portal Dicebreaker, um dos portais mais importantes aí, né, de cultura pop, nerd, jogos, e eu quero discutir isso aqui com vocês, tá? Mas antes de entrar nesse assunto aqui, que é uma notícia junto com uma opinião minha, que obviamente eu quero compartilhar com vocês e entender a opinião de vocês também, eu primeiro queria agradecer muito a todo mundo que tá chegando aí no canal nessas últimas semanas, últimos meses, muito obrigado por se inscreverem, assistirem o canal, mas também se inscreverem, eu sei que tem muita gente que assiste e não é inscrito o YouTube, dá pra gente ali o relatório completo, galera. Então tem uma galera que assiste esse canal e ainda não é inscrito, a gente tá aí correndo atrás dos 20 mil inscritos, seria ótimo começar logo esse ano com essa marca pro canal, então se você não é inscrito ou inscrito ainda, se inscreve aí porque me ajuda muito, tá? E fora isso, tem esse recadinho aqui maravilhoso, muito importante pra vocês, que é esse mês de fevereiro, tá? Mês de lançamento dessa coleção Murders at Karloff Manor, que tem um monte de vídeo aqui no canal sobre essa coleção, inclusive ontem saiu o meu vlog de pré-release, que assim, pô, com toda humildade, tá muito maneiro, a galera tá adorando, tá mandando feedback muito legal, e pô, seria incrível se você pudesse dar uma olhadinha lá depois, é um vídeo bem diferente do que acredito que você esteja acostumado a ver aí nos outros canais de Magic do Brasil e lá de fora também, e obviamente, cara, seu like, seu comentário, isso aí me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, beleza? Mas, a cada 100 reais em compras no site da Liga Magic, né, esse mês de fevereiro, você vai ganhar um cupom pra concorrer um bundle de Karloff Manor, tá? E se você utilizar aqui o cuponzinho, né, o código PLANINALTA na hora de finalizar a sua compra no site da Liga Magic, independente da loja que você esteja comprando, independente do produto que você esteja comprando, você usa o código PLANINALTA e você dobra os seus cupons, ou seja, você tem o dobro de chances de ganhar um desses 40 bundles. Só digo uma coisa, tem gente aí da comunidade do Diário Plane Alta, dos apoiadores, que foi sorteado mês passado, em janeiro, e ficou muito feliz. Então, não dá mole, porque dizem aí que esse código dá muita sorte. Mas vamos voltar pro nosso assunto principal do vídeo, que é Magic the Gathering planeja lançar dois conjuntos de crossover de tamanho da Terra-média por ano a partir de 2025. As minhas considerações iniciais são... Eu sou uma pessoa muito fã de Seu dos Anéis, é uma das minhas... É uma das obras, se não a minha obra favorita, assim, que eu conheço, da história da minha vida. Então, obviamente, tem muita gente que não se importa com Seu dos Anéis, não liga, não conhece nada de Seu dos Anéis, mas a grande verdade é que Seu dos Anéis é uma obra muito apelativa, é uma das obras mais conhecidas. Cara, tanto os livros, quanto os filmes, agora a série, independente de você gostar ou não do Seu dos Anéis, Se você conhece ou não do Seu dos Anéis, você tem que reconhecer que Seu dos Anéis é uma das maiores propriedades intelectuais da história do mundo geek, do mundo nerd, do mundo da fantasia. Então, seria muito difícil, de verdade, assim, quase impossível, a Wizards teria que fazer uma cagada muito grande pra lançar uma coleção, né, de um dos maiores e melhores card games da história dos jogos, junto com uma das maiores obras e propriedades intelectuais da história, da ficção, e não ser um sucesso. Não só foi um sucesso, como aqui na matéria diz que vendeu 200 milhões em menos de seis meses, tornando essa coleção a mais vendida, a mais lucrativa da história do Magic. A gente sabe muito bem que o Magic, nos últimos anos, está passando por uma reestruturação, não à toa esse cara, o Chris Cox, ele é CEO da empresa bem recente, eu acho que ele tá aí há uns cinco anos ou menos, né, na Wizards, se eu não estou enganado. E a gente sabe que o objetivo da Wizards hoje, primário, tá, não quer dizer, gente, e isso é importante que vocês tenham em mente, tá, não quer dizer que todos os funcionários da Wizards sejam, né, porcos capitalistas que não estão se importando, seja com a comunidade, seja com realmente o design do jogo, a saúde do jogo, isso não é verdade, não tem como a gente pensar que uma empresa, 100% dos seus funcionários que são ali pagos pra trabalhar, eles não se importam, eles não têm amor por aquilo que eles fazem. Agora, a grande verdade é que quem tá acima desses funcionários, como o CEO, como os acionistas da Hasbro, né, que é a dona, né, a empresa dona da Wizards of the Coast, eles têm o único objetivo de ter lucro, de aumentar suas margens de lucro, suas fatias pompudas nas suas, né, contas bancárias, não acreditar nisso é estar iludido. Não à toa, tá, no final do ano passado, pouco antes do Natal, eles demitiram aí, ó, acho que no mundo todo, mil e poucos funcionários, pelo que tem aqui na matéria, né, que eu dei uma ali daqueles, enfim, cara, mais de mil funcionários demitidos aí, entre a questão do D&D, do Magic the Gathering, a galera da Wizards como um todo. E, gente, isso aí, enfim, eu não vou entrar nessa questão aqui, que é uma questão muito política, não por polêmica, tá, mas pra evitar falar alguma besteira, obviamente, mas é aquela velha questão, né, do capitalismo, né, é você, às vezes você trabalha muitos anos numa empresa, seu salário chega ali no teto, a empresa precisa diminuir um pouco o custo dela ou aumentar a margem de lucro para os seus acionistas, e aí o que eles fazem? Eles demitem, tá até aqui em vermelhinho agora que eu vi, ó, demitiu 1.100 funcionários, pouco antes do Natal. Eles demitem uma galera que tá com o salário muito alto, e dali a poucos meses eles recontratam várias outras pessoas para o lugar daquela galera com o salário, às vezes, cara, pelo metade do salário. E só isso, né, já alivia muito a folha de pagamento da empresa. Aliado a isso, a essa, né, obsessividade por lucro, por aumento de rendimento, por enriquecer a galera já rica lá, né, que é dona das ações, que é, enfim, que lidera a empresa em si, eles têm esse case de sucesso, que é o Senhor dos Anéis. Ao longo dos últimos anos, a Wizard lançou vários Universes Beyond, tá aumentando cada vez mais, e esse ano e pro próximo já tem planejado lançar vários, né. Tá batendo a porta já aí o Fallout, que é o que uma galera curte pra caramba, eu particularmente não conheço, mas fiquei muito animado com a temática dos Commanders. Tem uma galera louca por Final Fantasy, que se eu não me engano, acho que vai sair ano que vem. No final do ano passado saiu Jurassic Park. Então a Wizards, ela tá se conectando com marcas importantes, com propriedades intelectuais importantes. Goste você disso ou não, isso está dando certo, isso está trazendo público, isso está agradando muita gente. Se não tá agradando você, saiba que você é uma pequena parte da comunidade. E querendo ou não, o importante é que você ainda pode jogar o Magic the Gathering do jeito que você gosta, pelo menos é a minha visão. O Magic the Gathering ainda existe, tivemos agora uma coleção passada em Havnica, um dos planos mais queridos da comunidade. Na próxima edição a gente vai estar num plano novo, se eu não me engano, falando sobre, cara, Velho Oeste, vilões. Cara, a Wizards tá trazendo sim uma renovação, uma novidade, um frescor pro Magic em si, tá? Além desse Universes Beyond, né? Se você não gosta do Universes Beyond, você tem sim muito espaço ainda pra ser feliz jogando o Magic the Gathering. Se você não tá feliz com o Universes Beyond e com o Magic the Gathering no atual estado, sinto lhe dizer, mas realmente talvez o Magic não esteja mais sendo um jogo pra você se divertir, não seja mais um hobby ideal pra você. E eu entendo, cara, eu entendo de verdade que algumas pessoas deixam de se conectar. E acontece, é a vida. Mas pra quem gosta de Universes Beyond, e eu faço parte disso, imagino que a grande maioria de vocês que estão assistindo também faz parte, cara, eu não conheço Warhammer, eu não conheço Fallout, né? E eu não conhecia, por exemplo, ainda não conheço porque eu não assisti, né? Doctor Who. E, cara, Warhammer foi uma das melhores coleções de Commander que foram lançadas nos últimos anos. Doctor Who, apesar de todo o problema que teve, se você não sabe do que eu tô falando, tem vídeo aqui no canal falando sobre essa coleção especificamente Doctor Who. Cara, eu adorei todos os decks muito bem montados, muito bem, cara, reprints muito bons, cartas novas muito boas, uma coleção que deu o que falar positivamente, embora muita gente tenha dado uma esnobada por não conhecer a propriedade intelectual, tudo bem, mas é uma coleção em questão de design de cartas muito boas. E Fallout tá chegando aí com uma promessa também muito grande de ter inovação, de ter cartas boas. E a Wizards tá vindo numa crescente de lançamentos de decks de Commander muito bem feitos. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Se você tiver interesse nessa análise, dessa evolução da história da construção dos decks pré-montados de Commander, né? De Magic. Deixa nos comentários, porque talvez aí, se tiver bastante comentário, isso me dá uma motivada, uma inspirada a mais, e eu trago esse vídeo pra vocês. Porque é uma percepção minha, não sei se é uma percepção de vocês, mas, inclusive agora, esses decks de Karlov são decks que vieram com reprints muito bons. Os decks de Ksalan já tinham vindo com reprints muito bons. Então, é realmente aí uma coleção que... É realmente um produto que está evoluindo cada vez mais. E aí, o que acontece com essa questão da propriedade intelectual? A Wizards, quando ela paga, é muito mais... É muito menos trabalhoso, vamos dizer assim. É muito menos trabalhoso você pagar pra uma propriedade intelectual que já existe e criar cartas baseadas naquele mundo do que você criar um mundo novo, criar novas histórias e desenvolver cartas pra isso. E, quando você tem um trabalho muito menor, né, pra fazer isso... E, às vezes, tá? E aí, nessa parte assim também, não dá pra gente cravar. Mas, provavelmente, algumas propriedades intelectuais custam menos do que produzir do zero a própria identidade da Wizards, tá? Se você tem uma coisa que é menos trabalhosa, que é menos custosa e que te dá retorno, é um caminho muito fácil. Aí, tem o ponto que eu deixo uma exclamação que é um perigo. Eu, como jogador de Magic e fã do Magic The Gathering, eu não quero ver o Universes Beyond se tornando algo maior do que o Magic The Gathering. Isso aí, eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar, mesmo gostando de Universes Beyond. A gente gosta do Magic. A gente ama as histórias, a gente ama os personagens, a gente quer ver mais do Magic. E o Universes Beyond é legal. Só que tem um limite, na minha opinião. Só que esse limite, ele provavelmente poderá ser ultrapassado, principalmente por esse anúncio aqui, tá ligado? Se a Wizards lançasse um Universes Beyond por ano, no tamanho do Senhor dos Anéis, já seria uma coisa muito grandiosa. Porque, pô, é uma coleção inteira. É algo impactante. E, sendo muito honesto com vocês, eu, pelo menos hoje, não possuo esse fanatismo. Fanatismo não é a palavra ideal, mas essa admiração por tantas franquias, ou tantas obras, ou tantas coisas, que me fariam ter um tesão, uma vontade de comprar, de colecionar, de jogar, igual o Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, hoje eu vejo algumas franquias, algumas propriedades intelectuais, que são gigantescas, como Star Wars, por exemplo. Eu acho que causaria uma grande comoção. Mas aí a gente tem a questão do card game novo de Star Wars. Se você não sabe do que eu tô falando, vai ser lançado em março. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre. Você tem, por exemplo, a Disney. Eu acho que seria uma coisa bem difícil, porque, né, tem propriedade da Disney, inclusive eu vou falar de uma delas aqui, que já tá confirmada que vai ser lançada. Mas, por exemplo, se você pensar nos filmes mais de animação, essas questões mais de princesa, etc e tal, já tem o Lorcanna, que por mais que não esteja fazendo um grande sucesso, como eu pensava que iria fazer, aqui no Brasil, por exemplo, nem sentimos o gosto, nem o cheiro, nem nada do jogo, porque não vem pra cá. Tem essas questões, né, primeiro, não bate muito bem com o tipo de jogo do Magic, né, eu acredito que a Disney não liberaria essas propriedades intelectuais, e ainda bateria de frente com o Lorcanna. Agora, a Disney tem a Marvel. A Marvel, querendo ou não, também é uma propriedade intelectual enorme. Por mais que, ah, Thiago, os filmes agora estão em decadência, isso e aquilo, não tem como negar que é uma propriedade intelectual de massa. Caiu no mainstream, caiu no gosto da galera. Então, assim, novamente, cara, é Marvel, Disney, Star Wars, que, inclusive, é tudo a mesma coisa, né? Ah, eu acho que eu posso até falar Final Fantasy também, né? É, embora, por exemplo, eu não seja tão fã de Final Fantasy assim, é, pô, Final Fantasy é uma obra, tipo, de décadas, e tem muitos fãs ao redor do mundo, com certeza. É, será que isso aí, uma vez por ano, tendo uma grande coleção de uma propriedade intelectual dela, isso seria sustentável por quantos anos, talvez, sabe? Quantos anos isso realmente se manteria? A não ser que eles fizessem, por exemplo, é, 2026, 2025 eles lançassem a da Marvel, aí 2026 Star Wars, aí 2027 voltassem o Senhor dos Anéis, aí faria sentido pra mim, faria sentido pra mim eles revisitarem, voltarem e expandirem os mundos ali, dentro das coleções. Agora, duas coleções por ano, gente, eu não vejo nem calendário pra isso, e aí, mano, a gente tem que realmente criticar essa, essa, essa vontade, se, se, essa gana de lucro, desse, desses caras, mano, desses CEOs, desses, é, acionistas, dos donos, dos caras que mandam. Velho, não tem calendário, a gente já tem quatro coleções principais por ano, entre essas coleções, a gente vai ter, vai tendo o Secret Lair, é, aí depois a gente vai ter, sei lá, alguma coleção de Commander, alguma coleção de Modern, e, mano, a gente já, a galera, a comunidade, em sua grande maioria, já não tá aguentando o volume de lançamentos nesse momento. Será que eles vão trazer Universes Beyond pro Standard? Eu, não gosto dessa ideia. Eu acho essa ideia muito esquisita, e, eu realmente, bateu um bagulhinho aqui, eu tentei muito não tossir, eu não vou editar esse vídeo, então peço desculpas pra vocês, mas tem um negocinho aqui que tá me incomodando, e eu não botei minha agulha aqui do meu lado. Eu, realmente, adoro Universes Beyond. Eu realmente compraria várias ideias de Universes Beyond, se vierem no mesmo estilo de Senhor dos Anéis. Mas, eu acho que a Wizards, a médio, longo prazo, tende a se perder nesse mar de lançamentos, nesse mar de coleções que não tem a identidade do Magic, e pode até trazer um lucro bom pra eles agora, mas, dependendo de como eles fizerem isso, e nesse momento, eu estou acreditando que eles não estão fazendo isso, não estão com uma estratégia de fazer isso bem feito pros próximos anos, eu acho que a grande, é, o grande resultado final daqui a alguns 5, talvez 10 anos, seja a perda de identidade do jogo. Essa é a minha opinião, tá? Eu sei que muitos de vocês vão ficar muito pistolas e vão xingar Wizards, vão falar um monte de coisa. Cara, eu entendo. Só que assim, realmente, eu não quero, com esse vídeo, trazer uma carga pesada e negativa de vontade de fazer você parar de jogar o jogo. Não, de verdade, não é isso. O que eu quero realmente é trazer essa discussão, porque assim, eu acho que, querendo ou não, como comunidade, acho que a gente tem sim que fazer a nossa voz, fazer a nossa opinião, nossa visão ser ouvida por esses caras. E aí, cara, a gente tem que encontrar formas de mostrar que a gente está insatisfeito. E uma dessas formas não é dando mais e mais dinheiro para Wizards, para Hasbro e para os seus acionistas. É isso, rapaziada. Queria lembrar novamente vocês aí, tá? Não deixem de usar o código planinalto. É muito importante para o meu trabalho. A Liga Médica, toda vez que vocês usam um código planinalto lá nas compras, ela entende que eu estou trazendo mais clientes para o site, estou trazendo mais gente, vocês estão usando o código. Então, isso é uma coisa boa para vocês e para mim, muito boa. E aí, essa parceria fica cada vez mais sólida, fica cada vez mais bacana e vocês, querendo ou não, acabam ajudando muito o meu trabalho. Beleza? Quero saber a opinião de vocês, deixem nos comentários se fez sentido o que eu falei, se não fez sentido, se tem algum argumento, algum contraponto que você queira deixar. vamos trocar essa ideia e não esquece desse like que é muito importante. Esse jogo até que o final do vídeo não deixou o like, cara, que vacilo, que vacilo. Deixa o like aí, se inscreve se ainda não é inscrito ou inscrita e se já é inscrito ou inscrita, compartilha esse vídeo aí, aproveita e pergunta para o seu grupo de jogo o que eles acham. Manda o vídeo e fala, galera, vocês já viram isso aqui? O que vocês acham? E aí, galera, vai assistir, vai se inscrever, vai deixar a opinião deles aqui e vai trazer a discussão para o grupo de vocês também. Beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração e até a próxima. Valeu!